Ok, um pouco de contexto. Vamos começar pelo relógio, esse é o IANDERETRIX. O IANDERETRIX, assim como quase todas as versões alternativas do Omnitrix, o IANDERETRIX foi criado pelo Azimuth, nesse universo o Azimuth foi traído e iludido pelas fêmeas da sua e de outras raças, então o Azimuth decidiu criar o IANDERETRIX. Detalhe importante, o IANDERETRIX foi criado para uso próprio o Azimuth, desse universo não tinha nenhum objetivo nobre, nem nada do tipo. Então pouca gente ou quase ninguém sabia da existência do IANDERETRIX, porém o IANDERETRIX acabou descobrindo a existência do IANDERETRIX. Assim como o IANDERETRIX do Shakitrix, esse IANDERETRIX queria usar o IANDERETRIX para criar um exército de híbridos poderosos, porém quando o Azimuth ficou sabendo que o IANDERETRIX estava vindo para roubar o IANDERETRIX, o Azimuth fugiu do seu planeta. Mas acabou sendo perseguido pelo Vilgax, o Azimuth decidiu enviar o IANDERETRIX para o planeta mais próximo nesse caso à Terra, o Azimuth pretende a buscar o IANDERETRIX depois que a poeira baixasse, mas a nave do Vilgax disparou contra a nave do Azimuth, assim causando a morte de Azimuth. Agora vamos falar sobre como o IANDERETRIX funciona. O IANDERETRIX funciona igual o Shakitrix e Shakitrix. Se ele invoca o IANDERETRIX, mas compatível com seu usuário, para se acasalar sim. Se acasalar o IANDERETRIX não foi construído com um propósito de reprodução, mas as IANDERETRIX podem engravidar, todas as IANDERETRIX que o IANDERETRIX invoca vão ter cada uma personalidade diferente, porém todas são IANDERES. As únicas IANDERES que não são IANDERES são as IANDERES FUNCALLEN. Como o fantasmático IANDERETRIX e feedback, mas não é porque as IANDERES FUNCALLEN não são IANDERES que elas não vão ser apaixonadas pelo BNI. Elas só não são IANDERES. O controle mestre do IANDERETRIX funciona igual o controle mestre do Shakitrix. O usuário pode invocar duas ou todas as IANDERES ao mesmo tempo e por tempo ilimitado. O usuário pode invocar duas ou todas as IANDERES. O usuário pode invocar duas ou todas as IANDERES. Obrigado.